O intuito do trabalho deste ano é receber doações com produtos de qualidade. Nas madrugadas frias e chuvosas, eles estão lá, deitados sobre papelões e cobertos por mantas fininhas. O cearense Maurício, que veio a São Paulo em busca de trabalho, é um deles. Se aquece como pode e quando há falta de cobertor, o saco plástico é a única opção. Não estou sem nada mesmo, sem nada. Eu peço a Deus direto para um dia eu sair dessa vida aqui. Hoje, na maior cidade do país, mais de 13 mil pessoas vivem em situação de rua. Conseguem sobreviver apenas quando alguém se dispõe a ajudar. Para se alimentar aí, quando aparece eu como, quando não aparece eu fico sem comer. Para amenizar este sofrimento e dar mais conforto a estas pessoas menos favorecidas, começou hoje em São Paulo a campanha do Agasalho 2011. O lançamento aconteceu no início da tarde no Palácio dos Bandeirantes, por iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo. O evento contou com a presença do governador do estado, autoridades políticas e representantes de entidades. Tenho certeza absoluta que esta campanha do Agasalho de 2011 vai ser um grande sucesso. A marca, a singularidade do povo de São Paulo é a generosidade. Na campanha deste ano, roupa boa a gente doa. O apelo se repete que as peças arrecadadas estejam em bom estado de conservação. Que doem por amor, que doem com amor, então dando dignidade a quem vai receber. Então não tem problema em doar uma roupa que esteja usada, desde que esteja em bom estado. Toda roupa doada será distribuída para quem vive na rua, em albergues ou em condições desfavoráveis. A apresentadora Hebe Camargo vai levar a mensagem a milhões de telespectadores. Eu acho que como a gente tem esse veículo extraordinário que é o rádio e a televisão, eu acho que é maravilhoso poder chegar perto do coração do ouvinte e do telespectador para poder justamente crescer essa campanha. Celeste, responsável por uma ONG que ajuda a incluir mais de 300 mulheres no mercado de trabalho, na pequena cidade de Potim, interior paulista, diz que na vida não há nada melhor do que fazer o bem ao próximo. Para ela, doar-se a quem precisa é algo gratificante. Poder ajudar é você ter a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Porque eu acho que quando você ajuda o outro, você melhora a si mesma. Obrigado. Obrigado.